Plantão Ligíssima de volta e o assunto da vez é linguagem corporal. Tema que parece bobo, às vezes irrelevante, mas é extremamente importante na nossa imagem. As pessoas se esquecem de que a imagem é composta pelas nossas atitudes, pela nossa postura, além, claro, do visual. Ele importa num primeiro momento, como eu sempre falo. Mas num segundo momento é o seu comportamento que vai contar. Eu já dei mil vezes exemplos bem banais a respeito do tema e hoje eu abri as dúvidas aí pro pessoal pra gente poder discutir o assunto. Vamos lá? Muita gente sabe se comunicar bem com o corpo, mas é aquela coisa por fora a bela viola. Então, a comunicação corporal, a linguagem corporal, que é o tema desse plantão, ela diz muito exatamente sobre se a pessoa realmente é aquilo que a imagem diz que ela é. Porque o que acontece? A nossa imagem, ela vai contar um pouco de quem a gente é, sem que a gente precise verbalizar isso. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui comigo. O que a minha imagem tá dizendo pra vocês aqui? Vocês pararem pra pensar um pouquinho. Vocês podem identificar que eu gosto de cores. Vocês podem ver que eu tô usando cores na blusa, no batom. Que eu sou uma pessoa romântica, talvez, por conta do corte da minha camisa, que leva a gola boneca, manguinhas bufantes, um tom clarinho. De repente, você pode interpretar que eu sou uma pessoa tranquila por causa da cor clara que eu tô usando, mas que eu tenho uma personalidade forte, talvez, por causa do meu cabelo, que é ruim. Alguns pontos, de repente, que podem passar pela sua cabeça quando você olha pra minha imagem. Se, por outro lado, você visse uma pessoa com uma camisa de banda de rock, um cabelo todo bagunçado, um batom escurão preto, o que você diria sobre essa pessoa num primeiro momento, sem conhecê-la? Que ela é uma pessoa, talvez, rebelde? Que ela goste de rock, obviamente? Que ela é irreverente? Que ela não se preocupa com o pilhão alheia, talvez? Então, são mensagens que a gente passa através do que a gente veste, sem precisar falar nada. Esse é o primeiro momento. No segundo momento, quando a gente vai em alguma ocasião, quando a gente vai a uma reunião, quando a gente vai a um encontro, enfim, qualquer que seja a ocasião, nosso comportamento vai passar uma segunda mensagem, além do look. O que que às vezes acontece? A gente olha uma pessoa, vê que ela tá bem arrumada, que ela talvez esteja adequadamente vestida para a ocasião, mas, de repente, o comportamento dela não condiz com aquela roupa que ela tá usando. Então, mais um exemplo banal aí pra vocês entenderem. Uma reunião. A pessoa tá de alfaiataria, blazer, calça, sapato, extremamente impecável, cabelo no lugar, cheirosa, maquiada, ela tá super arrumada. Só que na hora da reunião, ou quando ela tá esperando pra ser chamada pra essa reunião de entrevista, ela fica sem postura na cadeira. Ela fica de braço cruzado, ela olha pra cima, dá uma pescada, ela põe o dedo no nariz, de repente. Tô dando exemplos idiotas pra vocês entenderem o sentido da coisa. E aí, o que que a gente pensa quando olha uma pessoa desse jeito com essas posturas? Ela fala, nossa, mas podia ter um pouquinho mais de educação, né? Ela tá numa entrevista de emprego, toda arrumada aí com esse comportamento. Entendem o que eu quero dizer? Então, essa questão da por fora bela viola, que eu acho que você colocou, pode se aplicar muito a isso. A gente tá com uma roupa legal, a gente tá com uma imagem bacana, mas o comportamento não acompanha a imagem na questão do look. E aí, o que acontece? A sua imagem dá uma decaída. Dá pra dizer pra pessoa que um assunto tá chato pra c**** só com atitudes? Sempre dá. Talvez não com o palavrão acompanhado, mas com certeza mostrar desagrado pelas atitudes é possível. Você pode fazer uma cara séria, porque geralmente quando a gente tá gostando de um assunto, a gente costuma sorrir, costuma dar risada, costuma aparentar ter prazer naquilo que estão ouvindo. Agora, quando a gente está desagradada com o assunto, a gente pode fazer uma cara séria, a gente pode cruzar os braços. A cruzada de braços, inclusive, fica a dica, é um sinal de que a pessoa está impaciente ou desagradada com alguma coisa. Se você tem mania de cruzar os braços, tome cuidado com a ocasião em que você faz isso, porque às vezes você tá passando a mensagem de que tá de saco cheio. Sexy no look versus sexy na atitude. Hum, gostei dessa dúvida, que deve ser uma dúvida, né? Não tem interrogação, mas vou encarar como sendo uma pergunta. O que é sexy no look? A gente já conhece o estilo sensual através do que eu já ensinei pra vocês em aula, em conteúdos, enfim, de várias formas. Que são elementos do estilo sensual pra te deixar mais sexy na aparência? Uma transparência, uma fenda, um decote, um mini comprimento, um batom vermelho, um cabelo jogado pro lado, pedaços de pele à mostra estratégicos, não só necessariamente a perna, mas um tornozelo, um pulso, um antebraço, dependendo do corte da blusa, um ombro. Agora, o que é sexy na atitude? Na minha opinião, é a autoconfiança. Nada é mais sexy do que a autoconfiança. Sabe por quê? A pessoa insegura, ela quebra um pouco a expectativa do outro. Não que você tenha que suprir a expectativa de alguém, óbvio que não. Mas, quando você se torna insegura, você se torna vulnerável a qualquer coisa que possa te acontecer. Então, a impressão que dá é que qualquer comentário, qualquer situação, qualquer circunstância em que você se encontre, vai te abalar. Você é facilmente abalável. E isso não é uma coisa sexy, pelo contrário. Esse só é o meu ponto de vista, claro. As pessoas têm várias referências e várias opiniões a respeito do que possa ser sexy. Na minha opinião, uma atitude sexy é uma atitude firme, autoconfiante. Não é arrogante. Não tem nada a ver com arrogância. Arrogância é quando você se sente superior a qualquer pessoa ou em qualquer situação. Autoconfiança é você saber quem você é, saber o que você quer, assumir seus erros, por que não, numa boa, encarar a vida de maneira confiante. Aquela pessoa que não importa o que aconteça, eu vou lidar, eu vou saber lidar, e bola pra frente. Isso eu acho uma coisa muito sexy. Passos cruzados é sempre uma postura grosseira? Falei disso agora na outra questão. Sim, normalmente sim. Braços cruzados indica que você está desagradada com alguma coisa, sem paciência, impaciente, intolerante a algum comentário. Eu sei que isso não é uma regra, que muita gente tem a mania de cruzar os braços. Mas, vamos dizer assim, na etiqueta da linguagem corporal, cruzar os braços é sim uma atitude um pouquinho grosseira. É isso aí, esse foi o Plantão Lidíssima da Semana. Qualquer dúvida que você tem a respeito de linguagem corporal, deixa aqui nos comentários, que eu vou respondendo. O assunto é muito vasto, não dá pra falar tudo num vídeo. Eu utilizo elementos da linguagem corporal no meu atendimento da consultoria individual, porque é um processo bem detalhado, que necessitam várias reuniões, no caso por videoconferência, agora no momento da pandemia, e que é impossível especificar tudo só através dos meus conteúdos. Mas, tudo que eu puder responder, todas as dúvidas que eu puder tirar, vocês me perguntem que eu farei ao máximo pra ser bem clara e objetiva. Nos vemos na próxima. Beijo, até mais!